Este daqui é o UmiDigi Bison 2 Pro, um smartphone resistente a água, poeira e até mesmo queda. E é isso mesmo rapaziada, esse daqui é um smartphone super parrudo e com um ótimo custo-benefício. E cara, aqui nós temos uma tela de 6.5 polegadas com resolução Full HD Plus e com proteção Gorilla Glass 5. Muito bonita essa tela, hein? Ele conta aqui com processador MediaTek Helio P90, 8 GB de RAM e 256 GB de espaço interno na versão Pro. Aqui na parte traseira tem três câmeras, a principal é de 48 megapixels e entrega fotos interessantes pela faixa de preço do aparelho. Outro ponto forte do aparelho é a bateria dele que é de 6.150 mAh e consegue entregar esse tempo aí de tela ligada com tudo no máximo. Eu importei esse aparelho através do AliExpress, na época ele custou menos de mil reais e teve taxa de importação de 180 reais. E para quem quer um smartphone parrudão, é uma ótima opção, viu?